O que é a gente? O que a gente faz quando tudo dá errado? Quando não tem saída e o coração está doendo O que a gente faz quando a tosse não quer sair? Lágrimas molham o travesseio, não nos deixando dormir Oh meu Deus, faz tanto que eu não vejo a luz do dia Estou à beira do caminho, esperando o meu milagre Como parte meu enchei com amor Hoje eu vim clamar Jesus, filho de Davi Preciso de um milagre urgente Preciso de um milagre urgente Sei que tem todo o poder Tenhas compaixão de mim O que a gente faz quando tudo dá errado? Quando não tem saída e o coração está doendo O que a gente faz quando a tosse não quer sair? Lágrimas molham o travesseio, não nos deixando dormir Oh meu Deus, faz tanto que eu não vejo a luz do dia Estou à beira do caminho Esperando o meu milagre Como parte meu enchei com amor Hoje eu vim clamar Jesus, filho de Davi Preciso de um milagre urgente Preciso de um milagre urgente Sei que tem todo o poder Tenhas compaixão de mim Ouça minha voz Que guama por ti Atenha-me Não há nada impossível para ti Atenha-me Atenha-me Jesus, filho de Davi Preciso de um milagre urgente Preciso de um milagre urgente Sei que tem todo o poder Tenhas compaixão de mim Tenhas compaixão de mim, Senhor Tenhas compaixão de mim Me lanço a ti, pai Me lanço a ti, pai Roubar minha infância O meu louvor Desalhe a esperança Não posso parar De te adorar Eu não sei parar De te adorar O mundo ataca a minha mente Pra que eu não resgate A minha esperança O inimigo A minha essência O meu jardim Ele não quer Ele não quer Ele não quer que eu me arrependa O mundo ataca a minha infância O mundo ataca a minha infância Pra que eu não resgate O mundo ataca a minha infância Pra que eu não resgate O meu jardim Ele não quer que eu me arrependa Pra que não volte, a inocência eu voltei Para os seus braços, voltei Me humilhei, Deus é o amor Sarou minha terra, me restaurou Voltei, para os seus braços, voltei Me lanço a ti, pai, sou tua criança O mundo não pode voltar minha infância O meu louvor, essa esperança Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Que morro não há Mas eu bem sei Eu bem sei Que a minha vida Eu não sou a ti, pai, sou tua criança O mundo não pode não voltar minha infância O meu louvor, essa esperança Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar Me lanço a ti, pai, sou tua criança O meu louvor, essa esperança O mundo não pode não voltar minha infância O mundo não pode não voltar minha infância O meu louvor, essa esperança Não posso parar de te adorar Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar Oh Eu não posso ser do jeito que eu quero Quando vem as lutas eu me desespero Eu não posso agir assim, vem mudar dentro de mim Muda meu interior Me confronta, quebra o meu, eu me molda Me refaça mais por dentro e por fora Quando o vento e o mar se levantam Me ensina a descansar Se eu não vejo nada, posso ver se eu orar Se eu não tenho nada, posso ter se eu te adorar Te adorar é tudo o que eu preciso Te adorar eu sei que eu sobrevivo Se não aconteceu, amanhã vai acontecer Se hoje não vencer, amanhã eu vou vencer Te adorar é tudo o que eu preciso Sem tua presença eu sou divino O tempo é teu, eu preciso confiar Meu presente e futuro eu vou te entregar O tempo é teu, quando tudo diz se não A minha vida entrego em tuas mãos Se eu não vejo nada, posso ver se eu orar Se eu não tenho nada, posso ver se eu te adorar Te adorar é tudo o que eu preciso Te adorar eu sei que eu sobrevivo Se não aconteceu, amanhã vai acontecer Se hoje eu não vencer, amanhã eu vou vencer Te adorar é tudo o que eu preciso Sem tua presença eu não vencer, amanhã eu vou vencer O tempo é teu, eu preciso confiar Meu presente e futuro eu vou vencer Te entregar O tempo é teu, eu preciso confiar Não, 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 não A minha vida entrego em tuas mãos A minha vida entrego em tuas mãos Meu presente e futuro vai te entregar O tempo é teu, quando tudo diz não, não, não A minha vida entrego em tuas mãos Meu coração te dei, minha vida te entreguei Te entreguei, te entreguei O tempo não valeu, o Senhor o tempo é teu É teu, é teu O tempo é teu, eu preciso confiar Meu presente e futuro vai te entregar O tempo é teu, quando tudo diz não A minha vida entrego em tuas mãos 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 Ele estava sentado à beira do caminho Mendigando e pedindo ajuda quem passava por lá Quem passava para Jericó, todo dia ouvia Pois a minha vida entrego em tuas mãos A minha vida entrego em tuas mãos Jesus e a multidão dos crentes Ele começou a clamar A minha vida entrego em tuas mãos Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim A multidão o repreendia e dizia Calar-te, cego O mestre não pode tentar Melhor tu ficar quieto Aí Jesus parou E mandou-os chamar Levaram o cego Jesus fez o milagre E o cego começou a enxergar E os que estavam Mandando o cego se calar Teve que levar o cego Ver milagre, ver de perto E a Jesus glorificar Existe muito sol na beira da estrada Cego-se espiritualmente Sem poder ver nada Pedindo esmola Pra poder viver Se contenta com o pouco Que ele pode ter Mas hoje o mestre está a passar Reconheça o teu estado Começa a clamar Pois se ele ouvir tua voz Ele vai parar E quando ele para Algo tem que mudar Não vai ter mais Sabando a vergonha Não precisa de esmola Pra viver O que Deus tem hoje Pra tua vida É maior do que você pode entender Deus vai te restaurar Tua história Te encher de forças Pra vencer E quando fez com o cego O que Deus vai fazer Que te abenço Que te abençoa Existe muito sol na beira da estrada Cego-se espiritualmente Sem poder ver nada Pedindo esmola Pedindo esmola É maior do que você pode entender É maior do que você pode entender Deus vai te restaurar com história Te encher com o cego-se espiritualmente O que você pode ser o cego-se espiritualmente Te exaltou Te exaltou e te abençoa Vão ver Vão ver se tua glória está vendo Vão ver se tua glória está vencendo Vão ver se tua glória está cantando Vão ver se tua glória está vencendo O tempo da esmola já passou O tempo da miséria acabou Quem via lá na beira do caminho Vai ver se tua glória está vencendo E te abençoa E te abençoa E te abençoa E te abençoa Muito em breve Eu entrarei pelos portões celestiais A minha maior vitória é o céu Na terra nunca viverei nada igual Estou me preparando Meu coração está queimando de desejo Como meu anseio Ver a face do poder Vou pegar em suas mãos Isso vai ser grande a emoção Ver as marcas nos travas Pelos prédios perfurados Vou olhar em seu rosto Tão maravilhoso Não vou me conter De joelhos vou dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor Glorioso meu amor Finalmente este dia chegou Santo, Santo, Santo adorarei Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Glorioso meu amor Jerusalém Cantarei Em Sião Jerusalém Eu verei Meus irmãos Jerusalém 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 Nunca mais vou chorar Jerusalém Toma a frente Se eu terei E você A O Abraão E então Aqui estarei No trono de glória E já nessa hora Virei o Filho do homem Os vinte e quatro senhores Os quatro seres diferentes Desciprocados Te adoram Santo, Santo A igreja Te adorará Meu Deus E Ele está sentado no trono branco Em sua coxa de reis está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Santo, Santo, Santo é o Senhor Glorioso meu amor Glorioso meu amor Finalmente este dia chegou Santo, Santo, Santo adorarei Bom, Santo, Santo é o farol Que alegria em que momento Santo, Santo, Santo é o Senhor Glorioso meu amor Finalmente este dia chegou São, Santo, Santo, Santo Adorarei Com os céus Cantarei Que alegria em que momento Triunfal Que alegria Que alegria em que momento Triunfal Que alegria em que momento Que alegria em que momento Não vai terminar assim Isso não é o teu fim É Deus quem te fala É Deus quem te fala É Deus quem te fala Toda prova tem um limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para querer Ele já abriu o caminho Pra você passar Está providenciando Água do deserto Pra você tomar Toda prova tem um tempo Dela terminar Toda batalha O dia De se final E essa prova que tu passas É que hoje Deus guardou Pra terminar Então Canta 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 Pois chegou o tempo de cantar Então Louva 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 Pois chegou a hora de adorar Não vai ter muralha Não vai ter diante Não vai ter fortale Nem quem te levante Nem pra impedir O que Deus vale Joga a sua vida Não se infine Deus Não tem Não tem Não tem Não tem Deus Que tome o que é meu E sem qual Qual tem mais E se não tem nada O tempo de brigar Deus vai entrar Na sua casa E vai fazer acontecer Vai dar-te volta Tudo em torno Pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado Um dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que eu soubendo Ele acabou de vencer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de bom caderno E o curso de adulto E grata Vai ser canso Pé Cantei com o bebida agora Pois hoje na sua história Ele escreva a vitória Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado Um dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que eu soubendo Ele acabou de vencer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de bom caderno E o curso de adulto E o curso de adulto Vai ser canso Pé Cantei com o bebida agora Pois hoje na sua história Ele escreva a vitória Então Canta 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 Pois chegou o tempo de cantar Então Louva 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 Pois chegou a hora de adorar Quem diz que o deserto é o fim? Quem diz que o deserto é o fim? Não conhece o trabalhar de Deus Na vida de um escolhido Oh Ele usa o deserto como escola Ele molda o vazio no meio da prova Ele ensina como deve adorar Não importa se na prisão o crente está É Nesse deserto que o milagre vai chegar É Nesse deserto que Deus vai se revelar É Nesse deserto que Deus faz o campeão Nesse deserto que seu Deus vai criação Nesse deserto que vai ter provisão Deus não vai te deixar Deus não vai te deixar De você por tuas mãos vai te guardar Nesse deserto que não vai faltar Aguardo o ombro e Deus vai transbordar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar Vai transbordar, vai transbordar A alegria da sua vida vai chegar Vai transbordar, vai transbordar O mano se ama e pensa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar A maçã e pensa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar O seu casimiro Deus vai virar É Nesse deserto que Deus vai se revelar É Nesse deserto que Deus faz o campeão Nesse deserto que seu Deus é criação Nesse deserto que vai ter provisão Deus não vai te deixar Aonde você por tuas mãos vai te guardar Nesse deserto não vai faltar Aguardo o ombro e Deus vai transbordar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar A alegria da sua vida vai chegar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar O mano se ama e pensa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar A maldição e pensa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar O seu casimiro Deus vai virar Ele vai virar Ele vai virar Ele vai virar Falaram que era melhor eu parar Me aconselharam e a cruz deixar Dizeram você não vai conseguir Nem Deus irá fazer você subir Pode dar vitória Se juntam para que não está sobre mim Me zombam, escarnece, noite e dia Tá na cara que nunca vai vencer Esse só veio o mundo pra perder Isso eu já sabia Isso eu já sabia Vamos ficar olhando a queda dele Tá aqui de longe Ele disse que tem Deus pra o defender Desse gigante Só quero ver que arma ele vai usar Pra lutar Nenhum milagre vai fazer Tanto ele possa Essa guerra ganha Ainda chega aí Muita por mim Trabalha por mim Guerreia por mim Ganha por mim Morre por mim Ressuscita por mim Se levanta por mim Ele vence por mim E bem pensou Que sabia o fim da minha história Se enganou mais uma vez Estou contando vitória Perceberei entrei na guerra Pra lutar e escoltando glória A vida é fora Não julgue a história Não sei Me julgar Hoje eu sei Hoje eu perdia Me julgou errado Passou a ter ser desprezado No meu gol da terra Mas me derreia No meu lojo General de guerra Você olhou pra mim E disse Que eu já sabia Que eu iria perder Eu sei o poder Mas no final da história Que você se enganou Hoje eu sou um vencedor Ainda chega e luta por mim Trabalha por mim Guerreia por mim Ganha por mim Morre por mim Ressuscita por mim Se levanta por mim Ele vence por mim E quem pensou Que sabia o fim da minha história Se enganou mais uma vez Estou contando vitória Perseverei Entrei na guerra Pra lutar E estudando Glória Glória Mas para mim Segura Você é considered Leio Peuses Poe